E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero ir, mano, visitar a casa nova dos meus pais. E eu quero ver e mostrar pra vocês o jeito que tá o processo da reforma da casa. Cês tão ligado que eu acabei de comprar uma casa em que eu dei de presente pro meu pai e pra minha mãe. Mano, é uma casa, assim, muito grande e eu pretendo, no ano que vem, acabar morando também junto com eles. Eu pretendo morar tanto nessa casa aqui, que é a casa de gravação, quanto na casa que eu comprei. Mano, o processo lá de reforma tá um negócio, assim, muito louco, porque a equipe que tá trabalhando lá tá a todo vapor. Se eu não me engano, tem, tipo assim, uns oito caras trabalhando lá, velho. E hoje, como é final de semana, não tem ninguém lá, eu vou lá pra mostrar pra vocês como que tá indo o processo da reforma da casa. Quando eu comprei a casa, eu tinha até falado aqui no canal que eu ia mostrar passo a passo pra vocês ficarem ligadão no processo da reforma e pra gente entender cada processo que tá sendo feito lá na casa. E hoje eu vou levar vocês lá, porque, mano, já tá bem avançado o negócio e tem bastante coisa nova pra me mostrar. Mike, você vai abandonar essa casa aqui? Não, galera, não vou abandonar essa casa aqui. Igual eu falei, essa daqui é a casa de gravação. Tem bastante espaço, sabe? É uma casa, assim, bem grande, tem bastante quarto. Tem um quarto aqui, um quarto ali, um quarto ali, um quarto lá, um quarto aqui. E esse ambiente aqui, mano, é um ambiente perfeito aí pra mim estar aqui com meus amigos que gravam os vídeos junto comigo. Que nem esse cara aqui, ó, né? Então, Cristiano Ronaldo. Mano, você acha que eu devo abandonar essa casa aqui, Eduardo? Essa daqui? É. Mas já vai ter que sair dela, não vai? Não. Por que sair, Eduardo? Ah, não sei. Por causa do vizinho? É. Só se não quiser, Eduardo, mas vamos botar contra o vizinho, velho. Eu acho que não, mano, essa casa, eu gosto dessa casa aqui, grandona. Então, já, sabe por que eu não posso abandonar essa casa, mano? Porque senão eu vou abandonar tudo que a gente construiu aqui esse ano, tá ligado? Até esse projetinho aqui de menina que veio parar aqui com a gente. Que no caso é a Amanda, né? A Amanda veio parar aqui, ó. Tá construindo o canal dela. E, mano, tem mais gente junto com a gente nesse projeto, né? Tipo a Maria, Camila, todo mundo aí. Você gosta da casa aqui? Nossa, eu adoro ficar aqui, velho. É, então. Mas, como eu já tinha falado pra galera antes, essa casa é uma casa alugada. É uma casa que eu aluguei pra gente fazer as gravações. E um detalhe muito crítico aqui dessa casa, galera, é que é assim. Por que que eu comprei a casa pros meus pais? Uma, pra dar um grande presente pra eles da vida, né, mano? Porque eles me ajudaram muito, me ensinaram muita coisa. E outro, é porque eu não tenho uma casa pra mim morar, pra mim ter meu porto seguro. Até porque essa casa é alugada e se, por exemplo, assim, o proprietário dela vender, a gente tem que sair dela, tem que procurar outra casa. E nesse tempo, mano, pra onde que eu ia levar a minha garagem inteira? Tipo a XJ, as motos. Ó, você vê que aqui tem duas motos. Além dessas duas motos, ainda tem a Today, né, e a XJ, que não tão aqui, tão na oficina. E os carros, né? Tineira brabo, cheio do som, socado no chão. O Audi R8, né, que tá aqui agora no canal, chegou agora. O Onix Zer ali, né, a nave louca da cabeça. Então, é muito importante eu ter outra casa, né? Porque se caso acontecer alguma coisa, a gente tem que sair daqui. A gente leva isso aqui lá pra casa da minha mãe, mano, e já era, né, galera? Mas agora, eu vou fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos lá visitar a casa nova dos meus pais. Eu quero mostrar pra vocês como que tá aí no processo de reforma lá. Mano, tá muito top e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bora lá, moleque, já vai deixando o likeão nesse vídeo e ativando o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando o vídeo na hora certa. Então, eu preciso da ajuda de vocês aí, ó, ativando o sininho de notificação, beleza? Bom, vamos pegar o carro aqui, mano? Vamos lá, vou levar o Eduardo ali junto comigo. Não sei se a Amanda vai querer ir, mas partiu mostrar pra vocês aí como que tá o processo de reforma da casa nova dos meus pais. Bora lá! Galera, cheguei aqui pra ajeitar a garagem. E aí, Du? Tá diferente já? Você veio o dia que a garagem tava quebrada ou não? Não. Não? Olha aí. Parece que a casa não ficou até maior. Não, a garagem tem que ficar grande, né? Porque, mano, tem que caber os brinquedinhos da NASA, né? Tem que caber uns 10 carros aqui, mas... Então, o bague tem que caber mesmo, viu? Que já ganhou um espaço, né? Vamos entrar ali pra dentro, porque, mano, ali dentro mudou bastante coisa, galera. Ó, eles já tão começando a pintar isso aqui. Não é a tinta final ainda, é um tal de primer, né? A cor final que vai ficar é essa daqui, ó. Essa cor, né? Eles tão vendo que dá diferença. É o que é o primer, Eduardo. Parece que eles passam esse aí antes pra preparar pra receber a pintura. Mano, o cara é foda, hein? É, o bagulho é louco, mano. O bagulho é doido. Vai dar uma bala isso aqui. Imagina pintar essa casa aqui inteira. Uma sala de visita. Aqui ainda não mexeu nada, até porque aqui não vai mexer muita coisa. Aqui nessa parte aqui, galera, vai ser feito só alguns ajustes. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês entenderem o jeito que vai ficar a sala de visita. Olha essa foto, mano. Vocês viram, né? Essa foto aí, vou te falar, hein, mano? Tá do caramba, velho. Tá do caramba. Aqui tá cheio de coisa aqui ainda. Tem uma janela ali que vai ser colocada. Tá janelinha. Ó, aqui na garagem. Cheio de coisa. Tinta, piso, carriola. Mas, não, isso aqui não é piso, não. Isso aqui é placa de cimento, mano. Uma parada assim, mano. Parece madeira. Mas, na verdade, é tipo uma placa de cimento, sabe? Que é usada aí pra fazer parede. Futuro cineminha aqui, ó. Vai ser um futuro cineminha. Vai ser a parte que você vai ficar na casa. Então. Cineminha. Então vai ser da hora aqui, né? Ó, ali a cozinha e tal. Essa cozinha vai ser planejada ainda certinho. Tem um arzinho condicionado aqui já. Essa pia aqui foi tirada de um banheiro lá de cima. Vai ser colocada em outro banheiro que vai ser feito. E, ó, aqui nesse jardim de inverno, mano, já vai começar a colocar o piso logo, logo. Esse aqui é o piso que vai ser colocado, vai trocar. O quê? Não dá mais um piso desse, velho. Grande, né? Um piso desse dá três do outro. Dá quatro do outro, eu acho, né? Dá, piso. Grande, né? Vai ficar bonito, hein, velho. Vai, vai ficar chavoso, mano. Vamos aqui pra cima, pra vocês verem aqui os quartos. Mano, o processo do negócio tá bem avançadinho, velho. Aqui, ó, é o quarto de visita, galera. Vou abrir aqui essa porta, pra ficar mais claro. Aí, deu uma clareada. Ó, aqui tá saindo um banheiro, que foi feito com aquelas placas de cimento que eu mostrei pra vocês. Né? Aqui, ó. Isso aqui é a parede, ó. Por dentro, ó, é fibra de vidro, tá ligado? É tipo um... Tipo uma espuma, mano. Eu não sei, não... Acho que não vou conseguir arrancar aqui pra vocês verem. Mas ali é tipo uma espuma, sabe? E a sacada, ó, já tá com piso aqui, uma boa parte. Já deu uma diferença, né? É uma diferença enorme. Então, mas falta aqui o parapeito, né? Tem que ter um parapeito de vidro ali. Caraca, Maiquinho, já mudou muito, velho. Já mudou bastante, hein, mano? Aqui a porta do meu futuro quarto. Quarto de visita. E aqui o quarto dos meus pais, né? Tomar cuidado aqui, galera, pra mim não pisar em falso e cair aqui. Porque, mano, é alto. Olhando aqui da câmera, não parece tão alto. Mas, mano, é alto, velho. Eu tô só imaginando isso aqui pronto. Porque, tipo, a vista vai ser essa, ó. Saiu da janela do quarto, pá! Essa é a vista, ó. Vista ruim, hein? Ah, a vista é bonita, hein? Já é um tobogãzão. Você sai do seu quarto já pra descer na piscina. Já pensou, mano? Você é louco, velho. É alto, hein, mano? É o primeiro que é. Tem que ser fundo. Acho que a piscina tem que ser mais fundo, senão não dá, não. Tem que ser fundo. Falar pra você, né? Qualquer um que tem coragem de descer o tobogãzão aqui de cima, não. Verdade. O Jack vai ser o primeiro a descer no tobogãzão, se ele ver. Tá doido? O Jack se mata se ele fazer isso. Imagina. Um pimpolinho descendo, rolando na piscina. Peitado. Tadinho. Tem outro canto aqui agora, que é o meu turbanheiro, ó. Mano, tá pegando. Os caras pintou aqui, velho. Eu não tinha visto isso aqui, não. Ah, foi pintado aqui. Ali, pelo jeito, vai ter alguns ajustes ainda. E é o closet. Né, então, ó que legal, mano. Já tá, não, pintado não tá, né? Isso aqui deve tá, só que aquele primer mesmo, né? Isso aqui é gesso, não é? É, então. Ah, não, isso aqui é aquela, você dá um soco aqui, não fura essa parede? Não fura por causa que, vai lá, dá um soco naquela madeira lá, vê se você atravessa. Eu vou, eu vou. Você atravessa, só te dou mil reais. Não quero, vai quebrar minha mão. Vai quebrar sua mão. É, vou gastar mil só de remédio, não vou nem ganhar, é gastar mil de remédio. É uma madeira cimentada, aquilo lá. Isso também vai top. Ó, o banheiro tá em processo. Ué, cadê o banheiro, cadê o... Ó, o banheiro, ó, ó. Colocou uma parte dos pisos já. Já tá colocando os pisos aqui, ó. Ainda falta aqui embaixo. E ali em cima, não sei porquê, mas com certeza o pessoal que tá fazendo tem os motivos deles. Tinha um guarda-roupa aqui, quando o Eduardo acabou de me perguntar, não tá mais. Né, o guarda-roupa ia até aqui assim, né, ó. É uma situação que ele cumprida. Na verdade, tirou o guarda-roupa porque vai ser ali, né, mano. Aqui, ó, vai ser parte do guarda-roupa, do closet no caso, né. Aqui vai ser tipo uma sapateira. E aqui vai ser o grande armário, né, onde vai ficar as roupas, outras coisas. Mano, tá bem avançadinho já o processo. O quarto dos meus pais é onde ele quase não tá mexendo do lado de dentro. Ó, pra vocês verem, tá ligado? Por que ele quase não tá mexendo aqui ainda? Porque esse quarto não tem nem o que fazer muito, mano. É tipo assim, é mais a parte de arquiteto. Eu vou mostrar aqui pra vocês o jeito que o quarto vai ficar no futuro. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha aí a imagem. Tão vendo? Esse é o quarto, mano. Então, a estrutura que tá aqui, já é a estrutura perfeita pro quarto ficar top, né. Pro quarto ficar do jeito que tem que ser. Já o meu vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito, ó. Olha aí. Tá vendo? Bem bonito, né? Bem legal. Quando isso aqui ficar pronto, sério, mano. Vou ter que fazer uma grande inauguração. E lá embaixo, eles já começaram a meio que pintar. Vou descer ali e vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos descer aqui. Escada, 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 escada. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Ali, ó. Foi passado parte do primer ainda, tal do primer. Aqui tem um detalhe que eu quero mostrar pra vocês. O muro da casa, galera, tava caindo, sabe? Então, tamo fazendo aqui alguns ajustes, ó. Essa barra aqui, mano, é um negócio que vai reforçar o muro pra ele não cair, tá ligado? Ó, tá vendo a barrona de ferro, ó? Ó, que louco. Vai ser feito tipo uma trava no muro. Pelo que o engenheiro me falou, o muro tava caindo e ele já tava caindo cerca aí de 3 centímetros pro lado. Ou seja, no futuro, o muro ia desabar. Então, a gente tá fazendo aqui um esquema, mano, que vai ser muito bruto, véi. Olha isso aqui, mano. Uma trava mesmo, véi. Olha aqui, Eduardo, que bagulho louco, mano. Eu não sei se você reparou, mas você viu o tamanho do buraco? É. Tá, pera. Deixa eu ver. Olha aí, eu acho que você não reparou. Nossa! O Elan, e se cair a câmera lá embaixo? Já era. Nunca mais pega. O ferro vai descer aqui pra travar o muro, ó. Acho que é isso. Nossa, se cair a câmera lá embaixo. Mano. Deixa eu sair de perto com a minha câmera daqui. Desesconde o celular também. Grande mesmo o buraco, véi. Eita, pega. Segundo o engenheiro, mano, que dali é uma estrutura que vai ser feita pra travar o muro. Mano, não cai esse muro mesmo, não? Não vai cair agora, não cai mais. Você é louco, véi. Ó, visãozinha aqui do fundo agora pra fechar com chave de ouro. Ó, vocês vão ver que já tá, mano, um processo avançado. Aqui tem algumas coisas, acho que é do guarda-roupa. Um espelhão aqui. Um espelhão. E a casa, ó, tá em processo de pintura. Agora parece que a casa tá mais bagaçada ainda, né? Parece que tá mais judiada ainda, coitada. Agora ela tá com cara de reforma. Agora tá com cara de reforma, né? Antes tava com cara de abandonada. É. Agora tá melhor que ela. Bem melhor, tá doido. Vai ser mudado aqui no fundo. Vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem, ó. O jeito que vai ficar o fundo vai ser desse jeito. Praticamente desse jeito. Pode ser que mude uma coisa ou outra, mas vai ser baseado nisso aqui que vocês estão vendo aí nessa fotinha. Bom, espero que vocês tenham curtido aí o jeito que tá aí no processo da reforma aqui da casa dos meus pais. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. É muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E deixa o sininho de notificação aqui do YouTube ativado. Pra você receber as notificações na hora certa. Porque o YouTube não tá entregando na hora certa, beleza? Bom, por hoje é só. Eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!